Queremos prestar solidariedade à companheira Marielle mulher negra ativista lésbica cria da maré socióloga e mãe Marielle Franco porque nós somos o 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